A morte súbita é um evento trágico e muitas vezes inesperado, mas é importante saber que ela não se limita apenas aos infartos do miocárdio. Embora os infartos sejam uma causa comum, especialmente em adultos, existem outras diversas condições que podem levar a essa fatalidade. Quais as outras causas de morte súbita? Além do infarto, algumas das principais causas de morte súbita incluem arritmias cardíacas, Perturbações no ritmo cardíaco que podem levar a uma parada cardíaca súbita. Cardiomeopatias Doenças que afetam o músculo cardíaco, como a cardiomeopatia hipertrófica e a cardiomeopatia dilatada. Desplasia ritmogênica do ventrículo direito Dada e uma doença genética que afeta o músculo cardíaco e pode levar a arritmias fatais. Doenças das válvulas cardíacas Problemas nas válvulas cardíacas podem causar sobrecarga no coração e levar à morte súbita. Doenças vasculares A neurisma da aorta, dissecção da aorta e outras doenças vasculares podem romper e causar morte súbita. Doenças pulmonares Embolia pulmonar e outras doenças pulmonares graves podem levar à morte súbita. Doenças neurológicas Tumores cerebrais, aneurismas cerebrais e outras doenças neurológicas podem causar morte súbita. Fatores de risco para morte súbita Os fatores de risco para morte súbita variam dependendo da causa subjacente, mas alguns fatores comuns incluem Doenças cardíacas Histórico familiar de doenças cardíacas, hipertensão, diabetes, colesterol alto. Arritmias cardíacas Histórico familiar de arritmias, uso de certos medicamentos. Idade avançada Sexo masculino Tabagismo Sedentarismo Uso de drogas ilícitas Prevenção da morte súbita Embora a morte súbita possa ocorrer de forma inesperada, algumas medidas podem ajudar a reduzir o risco. Controle das doenças crônicas, hipertensão, diabetes, colesterol alto devem ser controlados adequadamente. Hábitos de vida saudáveis, alimentação equilibrada, prática regular de atividade física, não fumar. Cheque UPS irregulares Visitas ao médico para monitorar a saúde cardiovascular Tratamento das arritmias Identificação e tratamento de arritmias cardíacas Implante de cardiodesfibrilador Em alguns casos, o implante de um cardiodesfibrilador pode ser indicado para prevenir a morte súbita. É importante ressaltar que a morte súbita pode ocorrer mesmo em pessoas aparentemente saudáveis. Por isso, é fundamental conhecer os fatores de risco e buscar orientação médica para prevenir essa complicação. Gostaria de saber mais sobre algum tema específico relacionado à morte súbita? Possíveis tópicos para discussão Morte súbita em atletas Sintomas que podem indicar um risco aumentado de morte súbita A importância do diagnóstico precoce das doenças cardíacas Tratamentos disponíveis para prevenir a morte súbita